Luciano Cidês, o moral de Teresina, Piauí A sequência que todo mundo gosta de dançar rola aqui Fancadão, tranza, som, tranza, som, tranza, som I'm standing broke, I'm naked and I believe When your finger points so silently Is anybody there to believe in me? To hear my plea and take care of me How can I go on from day to day? Who can make me strong in every way? Where can I be safe? Where can I be lost? In this great big world of sadness How can I forget Those beautiful dreams that we share The last and the new way to be found How can I go on from day to day? DJ Paulinho, Master Produções The last and the new way to make me cri- É um grande grande mundo É simons É uma canada de foguete É um bonito para os sonhos É um bonito para os sonhos Sente sol, clima! Sente sol, clima! Sente sol, clima!